Proposta 50. Criação de um núcleo da saúde para garantir a manutenção do SUS como política pública de saúde universal e igualitária, lutando pela humanização da saúde, com especial atenção ao fomento da atuação extrajudicial dos defensores, promoção de conferências e audiências pela Defensoria, além da participação dos defensores nas conferências promovidas por outros órgãos, no Conselho Municipal e audiências públicas relacionadas ao tema.